Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo com meu irmão Viquinho, dá um salve aí com a galera Oi, oi, agora eu vou gravar, é 24 horas, não, eu vou ter que ficar aqui gringo com o baú, gente De brinquedo, de brinquedo, tá bom, vou com o brinquedo, eu vou ter que aproveitar, tá? Calma aí, calma aí, gente, que eu fiz errado, parado, ouvindo quando acabar o vídeo, você me mostra, tá Pode capar, você vai precisar abrir? Uma hora que eu peguei, vai Gente, eu não fico acima não Gente, eu não consigo dar o flash, mas vai caber um pouquinho eu aqui, mas tá muito difícil, abre um pouquinho que eu respirar, viu? Então, gente, cagando, caindo pela língua, aí, então, eu consigo quase copiando o elzinho, pode fechar Então, gente, então, gente, corre lá, eu vou fazer mais vídeos com esses, e, gente, eu faço, garante, por favor, viu? Eu, ai, 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 socorro, socorro Gente, gente, não Quer que abri? Não Não? Então, né, galera, vamos aqui Tem quantas horas? Fui Então, gente, eu pausei o vídeo aqui, agora eu já ganhei o cocá de uma hora, só preciso mais um, 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 cinco do meu, colocar, cagar a hora que eu quero, o que é, duas horas, então Que hora que você quer? Duas horas Então, gente, vamos lá Cinco minutos Já deu Já deu Duas horas